Métodos ativos de estudo são para você? Você dá conta? Será que você vai conseguir lidar com isso? Ou você prefere um jeito mais tradicional? Veja, não é que é um método ativo. É um método, uma reunião de ações em que você, em cada ação, tem um papel maior de envolvimento, tem um papel de interesse. Você aborda o conteúdo para poder gerar uma retenção, uma melhor compreensão do conteúdo para ser utilizado na hora da prova. Prova, basicamente, é você lembrar do que o estudou e saber interpretar as questões para poder responder. Então, não é que seja para você. Método de estudo é a sua postura em relação ao que você faz com o seu material de conhecimento, seu material de estudo. Seja uma teoria, seja questões, leitura de liceca, aulas estratégicas, simulados, como é que você aborda esse material? Como é que você estabelece, por exemplo, uma revisão ativa para você construir a memória daquilo que você está estudando? Sim, métodos ativos de estudo e o método avançado de preparação ativa do JUS 21 foram pensados para você. É exatamente, na verdade, o que você precisa para superar o exame de ordem. É perfeitamente executável. Parece um negócio mirabolante, mas, no fim das contas, é de simples execução. É uma questão com o material certo, com a postura certa, com o método certo para ter um resultado muito, muito melhor. E está na hora de você fazer diferente. E eu vou te mostrar no dia 12 como isso vai ser diferente, como vai impactar no seu aprendizado e como vai trazer para você a sua aprovação. E eu vou te mostrar no dia 12 como isso vai ser diferente, com o método certo, 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 com o método certo. E eu vou te mostrar no dia 12 como isso vai ser diferente, com o método certo, com o método certo, com o método certo, com o método certo.